Olá, olá! Em 2014, na prova para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o quadro auxiliar, a FGV veio com uma questão bem controversa e é a partir dessa questão que a gente começa a nossa conversa hoje. Vem comigo! Em 2014, a FGV, para o cargo de técnico superior, especialidade e administração, trouxe uma questão que falava sobre os atos administrativos a serem praticados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Questão de número 27 da prova de técnico superior. Vamos resolver. O ingresso na carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro far-se-á no cargo de Defensor Público Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Até aí, tudo bem. O candidato aprovado no concurso, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes será. Letra A, nomeado pelo governador. Letra B, nomeado pelo Defensor Público Geral. Letra C, nomeado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Letra D, empossado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Letra E, empossado pelo governador após nomeação pela banca de concurso. Letra C, letra D e letra E estão erradas. Não cabe ao Conselho Superior ato de nomeação de Defensor Público Substituto. Não cabe ao Conselho Superior o ato de posse. E não cabe ao Conselho Superior, ou seja, não cabe à banca de concurso nomear cargo efetivo. Então, o candidato ficou com duas assertivas. A letra A e a letra B. Já naquela época, nós alertávamos aos alunos, havia um alerta aos alunos, que essa questão poderia cair e trazer problemas. E se o aluno não tivesse uma visão geral da norma, se o aluno não soubesse de onde a banca estava tirando essa questão, ele poderia marcar a resposta errada. Por quê? Porque em 2014, a FGV considerou como resposta correta a letra A, governador do Estado. Ora, em 2014, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e as demais Defensorias Públicas Estaduais já não possuíam autonomia administrativa funcional e financeira? Sim! Não foi através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 que essa autonomia foi dada à Defensoria Pública Estadual? Sim! Então, por que em 2014, a banca FGV insistiu em atribuir um ato relacionado à autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública Estadual ao governador? A culpa é do legislador. Isso mesmo, nós temos conflito interno, tanto dentro da lei orgânica nacional quanto dentro da lei orgânica estadual. Então, você precisa prestar atenção. A época, eu dizia aos alunos que se a banca fosse sensata, ela abriria a mão de perguntar sobre esse ato ou consideraria o que é correto. Raquel, o que é correto? A letra B. Hoje, o cargo que é provido por ato do governador dentro da Defensoria Pública Estadual e das demais Defensorias Públicas é o cargo de chefia, Defensor Público Geral do Estado e os demais Defensores Públicos Gerais em relação ao chefe do Poder Executivo respectivo, Presidente da República para a DPU e assim por conseguinte. Então, as Defensorias Públicas Estaduais e não só a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 2004, através da Emenda 40 e 5, adquiriu autonomia administrativa, funcional e financeira. Por causa dessa alteração trazida para o texto constitucional, por causa da alteração feita no artigo 134, em 2009, uma lei complementar incluiu na lei orgânica nacional um artigo trazendo os atos administrativos ou um rol exemplificativo de atos administrativos que as Defensorias Públicas Estaduais poderiam praticar com base nessa autonomia. Então, para adequar a lei orgânica nacional ao novo direcionamento constitucional, a lei complementar 132 de 2009 alterou, incluiu no texto da lei orgânica nacional o artigo 90E7A. Então, vamos lá, hein? Isso já estava em vigor na sua prova de 2014. O que é que o artigo 97A afirma? A Defensoria 97A da Lei Orgânica Nacional. A Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, administrativa e iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe especialmente, veja o ano, 2009, lei complementar 132. Olha o primeiro ato, olha o primeiro inciso praticado pela Defensoria Pública Estadual com base nessa autonomia. Abrir concurso público e prover os cargos de suas carreiras e dos seus serviços auxiliares. Quanto aos serviços auxiliares, nenhuma briga. Não abriga em relação ao serviço auxiliar. Abriga em relação ao ato, a competência para o ato de provimento originário, para o ato de provimento derivado, para os defensores públicos, para os membros da Defensoria Pública. Por quê? Porque ao alterar o artigo, ao alterar a lei orgânica nacional, incluindo nela um artigo que dava à Defensoria Pública a capacidade de prover os seus cargos, ora, nomeação é forma de provimento. Nomear defensor público substituto, segundo o artigo 90 e 7a, é ato da própria Defensoria Pública. Então, por que cargas d'água na FGV resolveu colocar em prova aquela questão, considerando o gabarito como sendo ato do governador? Repito, culpa do legislador. Quando ele fez as alterações necessárias na lei orgânica nacional em relação à autonomia da Defensoria Pública Estadual, especialmente naquela época, ele deveria ter feito a alteração de todos os dispositivos que falavam sobre a matéria e ele não fez. Então, nós corremos um sério risco quando isso acontece. Qual é o risco? De a banca vir até a lei, ler o artigo e encontrar naquele artigo uma informação errada, colocar isso em prova e considerar como correto. É o que prevê o artigo 113 da Lei Orgânica Nacional. Veja, a mesma lei orgânica traz duas respostas diferentes para aquela questão. Lá no 97a, está dizendo que cabe à própria Defensoria Pública o prover os seus cargos de carreira. E aqui no 113 está escrito o seguinte, o candidato aprovado no concurso público para ingresso na carreira da Defensoria Pública do Estado será nomeado pelo governador do Estado para cargo inicial da carreira, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. Essa nomeação por ato do governador fere a autonomia da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública Estadual hoje não possui vinculação ao poder executivo. Os atos praticados pelo governador são aqueles autorizados pela Constituição da República e pela própria Lei Orgânica Nacional, como é o caso do provimento do cargo do defensor público geral do Estado. Como é que nós sabemos que a banca retirou aquela questão desses artigos finais por causa da redação do enunciado? A Lei Orgânica Nacional, ela não traz um rol de atribuições para o defensor público geral do Estado. Quem traz um rol de atribuições para o defensor público geral do Estado, do Rio de Janeiro, é a Lei Orgânica Estadual. No máximo, a Lei Orgânica Nacional fala que cabe ao defensor público geral o dirigir, o superentender a Defensoria Pública do Estado. O rol de atribuições, aquele elencar de atos administrativos para o chefe da Defensoria Pública do Estado está na Lei Orgânica Estadual. A gente continua falando sobre isso aqui. Veja que a Lei Orgânica Nacional não erra apenas ao dizer que cabe ao governador nomear um defensor público substituto. Não! Ela erra também quanto à aplicação das penas. Ora, Raquel, você está dizendo que a banca, que a lei erra. Mas isso pode cair em prova da forma como está? Ou seja, errado? Sim! É o exemplo da questão de 2014, onde a banca fez com que você marcasse aquilo que não é mais considerado, aquilo que não é mais o que vigora hoje em virtude da autonomia. Veja o que a Lei Orgânica Nacional traz em relação à aplicação das penalidades. Caberá ao defensor público geral aplicar as penalidades previstas em lei, exceto no caso de demissão e cassação de aposentadoria, em que será competente para aplicá-las o governador do Estado. Demissão, por acaso, não é ato de vacância? É ato de vacância. Então, o prover os seus cargos da carreira, hoje, o provimento desses cargos, caberia ao defensor público geral do Estado. Eu estou aqui conversando com você para que você tenha atenção. Há conflito interno dentro da Lei Orgânica Nacional, assim como há conflito interno dentro da Lei Orgânica Estadual. Na Lei Orgânica Estadual, eu tenho expressamente a previsão de que cabe ao defensor público geral do Estado o provimento e a vacância dos cargos de defensor público. Quer ver? Então vem comigo. Artigo 8º Compete ao defensor público geral da Defensoria Pública, privativamente, onde eu estou, estou na Lei Orgânica Estadual, Rio de Janeiro, competência privativa do DPGE. Além de outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou que forem inerentes ao seu cargo, prover os cargos iniciais da carreira. Olha o defensor público substituto aí, promover, exonerar, aposentar, bem como praticar todo e qualquer ato que importe em provimento ou vacância dos cargos da carreira. Veja bem, o que é que a FGV tinha que fazer em relação àquela questão? Então, ela, para marcar, para considerar o correto, ela deveria ter mudado o gabarito ou anulado a questão. Porque nós temos ali, pelo menos, duas respostas possíveis, certo? Hoje, quem baixa ato de provimento, quem baixa ato de vacância em 2014, quem baixava ato de provimento, quem baixava ato de vacância para os cargos da Defensoria Pública, os cargos de membro, era o DPGE. Continuando aqui. Todo e qualquer ato de provimento ou vacância dos cargos da carreira da Defensoria Pública, dos cargos em comissão e do quadro de apoio da estrutura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas, o conflito também está aqui. Quem alterou, ou seja, a lei que alterou o artigo 8º, vou voltar, a lei que alterou o artigo 8º, não alterou os demais artigos relacionados ao regime jurídico do defensor. Então, o conflito permanece. Veja o que diz o artigo 50E1 da Lei Orgânica Estadual. Os cargos da classe inicial do quadro da Defensoria Pública serão providos em caráter efetivo por nomeação do governador, observada a ordem de encaminhamento dos nomes dos candidatos aprovados em concurso. Continuando aqui. Artigo 60, estágio probatório, lei orgânica estadual. Ela é que traz o procedimento de estágio probatório. O Conselho Superior, em seguida, apreciando os fatos por maioria absoluta de seus membros, confirmará ou não o defensor público na carreira. Se a decisão do Conselho Superior for no sentido da confirmação, o defensor público geral expedirá o competente ato declaratório. Agora veja o parágrafo 2º. Se a decisão for no sentido da não confirmação, o defensor público receberá dela cópia integral, após o que será de imediato afastado do exercício e encaminhado o expediente ao governador para exoneração. Nós acabamos de ver no artigo 8º, vou ver, vou lá para você lembrar o inciso, Artigo 8º, inciso 2º, que tanto atos de provimento quanto atos de vacância na carreira cabem ao DPGE e não ao governador. Então, ó, conflito interno dentro da lei orgânica estadual não acaba por aí. A lei orgânica nacional ainda atribui o ato de promoção, que é uma forma de provimento derivado ao DPGE. Na lei orgânica estadual nem a promoção é considerada ato do DPGE dentro do estatuto do membro. A lei, o regime jurídico, a lei orgânica, ela é dividida, já conversei sobre isso com você. Ela vem falando da definição, das atribuições da defensoria pública, depois ela vem falando da estruturação dos seus órgãos e depois ela vem com o chamado o estatuto dos membros. Dentro dessa parte, tanto na lei orgânica nacional quanto na lei orgânica estadual, estão os conflitos e as informações que não correspondem hoje à autonomia dada à defensoria pública. Então, de novo, ou a banca dispensa, a banca não pergunta sobre isso, ou você precisa prestar atenção no comando do enunciado. Veja aqui, olha, na lei orgânica estadual, cabe ao governador do estado efetivar a promoção de um dos indicados da lista tríplice no prazo de 30 dias. Então, nem a promoção na lei orgânica estadual é ato do DPGE. Reintegração e aproveitamento. O reingresso far-se-á por ato do governador. Olha aí, outras formas de provimento atribuídas ao governador. Demissão e cassação. O defensor público geral do estado, ao receber o processo administrativo disciplinar, procederá de um dos seguintes modos. Julgará improcedente a imputação feita ao membro da defensoria pública, determinando o arquivamento do processo, ou designará outra comissão para a mais completa apuração dos fatos. Aplicará ao acusado a penalidade que entender cabível como do de sua competência, ou, sendo a sanção cabível, a de demissão ou de cassação de aposentadoria, encaminhará o processo ao governador do estado, se mantida a decisão pelo conselho superior. E aí, contra a decisão do governador, cabe recurso ao conselho no prazo de 30 dias por uma única vez. Você entendeu? Então, tome cuidado. Eu só estou conversando com você sobre isso, porque as bancas erram. O legislador também. Ele deveria ter alterado e não alterou. As demais defensorias públicas, defensoria pública do Distrito Federal e defensoria pública da União, tiveram as suas autonomias administrativa, funcional e financeira, atribuídas por emendas constitucionais posteriores. Nós também já conversamos sobre esse fato. Então, tome cuidado. Tome cuidado na hora de escolher em prova a assertiva que corresponde ao enunciado. Como é que eu me livro disso? Se a banca estiver falando dos artigos 97A ou do artigo 8º, pode ser que ela venha, cabe à defensoria pública prover os seus cargos de carreira, cabe ao DPGE. Se a banca estiver falando de um ato próprio de provimento, tome cuidado. Ela pode estar buscando a parte errada da legislação, a parte defasada, a parte que não sofreu alteração adequada. Então, eu trouxe aqui para você algumas comparações. Promoção. A lei orgânica estadual afirma que é ato do governador. A lei orgânica nacional afirma que é ato do defensor público geral. O que mais o governador faz dentro da lei orgânica nacional e estadual? Subdefensoria pública geral do Estado. Segundo a lei orgânica estadual, o sub é indicado pelo DPGE e nomeado pelo governador. Segundo a lei orgânica nacional, ele é nomeado pelo DPGE. Corregedor geral da defensoria pública estadual. Segundo a lei orgânica estadual, ele é indicado pelo DPGE e nomeado pelo governador. Segundo a lei orgânica nacional, ele é indicado em lista tríplice do Conselho Superior e nomeado pelo DPGE. Então, a LC-132 de 2009 quase, quase alterou todos os dispositivos que deveriam ter sido alterados depois da emenda constitucional 45. Mas ela não o fez. Então, tome cuidado. Nós já temos um exemplo de questão onde a banca erra. Eu digo onde a banca erra, porque a banca deveria ter considerado a autonomia dada às defensorias públicas estaduais. Agora, a questão que a banca colocou em prova está prevista expressamente na lei orgânica nacional e na lei orgânica estadual? Está. E foi por essa tangente que a banca decidiu não anular a questão. Tudo bem? Até o nosso próximo bate-papo.